Neste vídeo do Perito Animal apresentamos um compilado de vídeos com 100 curiosidades sobre diferentes animais selvagens, tanto terrestres como marinhos. Começamos explicando 10 curiosidades sobre os pinguins, vamos lá! São aves que não voam O registro fóssil desses animais nos mostra que seus ancestrais, há cerca de 30 milhões de anos, começaram a caçar debaixo d'água, o que deve ter iniciado um processo evolutivo que levou a uma lenta atrofia das articulações das asas, passando a adquirir o formato de barbatanas. Só vivem no sul do planeta Todas as espécies de pinguins habitam exclusivamente o sul do planeta Terra. Desta forma, alguns vivem na Antártida, outros nas zonas temperadas desta região e apenas uma espécie vive perto do Equador, o pinguim das Galápagos. Essas aves são encontradas em países como Argentina, Austrália, Chile, Nova Zelândia, África do Sul, Namíbia e algumas ilhas remotas. Não possuem dimorfismo sexual Não há diferenças notáveis entre machos e fêmeas. Em geral, as várias espécies de pinguins são semelhantes em termos de cores, apresentando plumagem preto azulada ou cinza no dorso, enquanto o ventre é branco. Em alguns casos, existem espécies com uma cor diferente na cabeça. Essas cores são uma camuflagem perfeita para os predadores, que olhando de baixo, não conseguem distinguir facilmente o baixo ventre branco na água iluminada, e, de cima, confundem os pinguins com a escuridão das profundezas. São monogâmicos Os pinguins formam casais para toda a vida. Durante a estação reprodutiva, eles mantêm pares estáveis, por isso não têm contato com outros indivíduos, algo que não se aplica a todos os tipos de aves. Em alguns casos, os casais podem ser formados por vários anos e até usar o mesmo local de nidificação. Se você quer ver o nascimento de um pinguim, não perca o vídeo que deixamos aqui para você. São excelentes pais Os pinguins são aves que compartilham a incubação dos ovos e, depois, a proteção e alimentação dos filhotes. Destacamos o exemplo da espécie pinguim imperador, em que o macho passa mais tempo incubando o ovo do que a fêmea, e também alimenta os recém-nascidos enquanto a mãe está comendo. Nesse sentido, são aves que passam muito tempo cuidando de suas crias. Existe um Dia Internacional do Pinguim Das 18 espécies de pinguins existentes, 13 estão localizadas em alguma categoria de vulnerabilidade ou perigo de extinção. Nesse sentido, algumas estratégias foram criadas para promover sua conservação, e uma delas foi declarar o dia 25 de abril como o Dia Internacional dos Pinguins, mas também o dia 20 de janeiro como o Dia da Conscientização sobre Pinguins. Vivem em Grandes Colônias São aves sociais que chegam a formar grandes colônias, nas quais compartilham espaços de nidificação. Algumas colônias podem se tornar muito numerosas. É o caso do Pinguim de Testa Amarela. Estima-se que o grupo contenha 5 milhões de casais. Suas atividades em grupo não apenas o incluem compartilhar espaços fora d'água e interagir, mas em alguns casos eles também caçam acompanhados. São aves carnívoras. Sua dieta é baseada principalmente no consumo de outros animais. Eles também são excelentes caçadores na água. Desta forma, estas aves consomem peixes como anchovas, sardinhas ou bacalhau, entre outros. Eles também comem lulas, crios, águas vivas, larvas e ovos. Seu corpo se adaptou para estar debaixo d'água. Sua plumagem aumentou de densidade durante sua evolução, o que permite que o pinguim seja praticamente impermeável e a água não penetre na plumagem. Por outro lado, seu sangue pode armazenar maiores quantidades de oxigênio do que outras aves, graças às mudanças em sua hemoglobina, o que lhe permite mergulhar por vários minutos. Além disso, sua frequência cardíaca é menor, o que otimiza as funções e o consumo de oxigênio debaixo d'água. Outra curiosidade é que o excesso de sal que consome ao engolir a água do mar, ao abrir a boca para capturar suas presas, é compensado graças a glândulas especializadas que ajudam a excretar esse mineral. São excelentes nadadores Graças às modificações corporais descritas anteriormente, os pinguins obtiveram um corpo que lhes permite serem excelentes nadadores, ao contrário de sua mobilidade em terra. Uma vez submersos, podem ser impulsionados com grande velocidade, que em certas situações podem chegar a 25 km por hora, além de atingir profundidades de até 500 metros. Se esses dados te surpreenderam, você vai adorar saber 10 fatos curiosos sobre as tartarugas. Elas não têm dentes. Mas isso não é uma limitação à sua dieta, já que algumas espécies, como a tartaruga de couro, apresentam estruturas de queratina no palato, ao redor da mandíbula e até no esôfago, que as auxiliam na retenção e processamento dos alimentos. Outras espécies, como a tartaruga verde, contam com a forma dentada de sua mandíbula para reter o alimento. Elas não têm cordas vocais. Mas isso não impede que as tartarugas emitam vários tipos de sons para se comunicar. Embora não possamos ouvir claramente os sons produzidos por esses animais, eles ouvem, na verdade, diferentes frequências e em diferentes formas. As tartarugas terrestres, por exemplo, emitem sons principalmente durante o acasalamento. Elas não têm orelhas. As tartarugas não têm ouvido externo, ou seja, não têm orelhas, mas possuem um sistema auditivo composto pelo ouvido médio e interno, que é o que lhes permite ouvir. O casco faz parte da coluna vertebral. O casco das tartarugas oferece proteção contra alguns predadores e golpes, embora a dureza varie de uma espécie para a outra. Essa estrutura não é um exoesqueleto, é uma modificação da caixa torácica do animal, que também faz parte da coluna e das costelas. Nem todas têm o mesmo tipo de pescoço. Todas as tartarugas são agrupadas na ordem Testudines, mas são divididas em duas subordens. De um lado está a subordem Pleurodira, em que estão aquelas tartarugas que podem movimentar a cabeça para os lados, uma vez que as vértebras do pescoço se flexionam lateralmente. Por outro lado está a subordem Criptodira. Nesse grupo estão aquelas que são capazes de retrair a cabeça para dentro do casco, porque neste caso as vértebras do pescoço podem se flexionar verticalmente. Existem espécies gigantes Dentro das tartarugas existe um grupo de 12 espécies vivas, que são conhecidas como tartarugas gigantes de Galápagos, sendo as maiores tartarugas que existem atualmente. Algumas delas podem pesar cerca de 400 quilos e medir 1 metro e 80 centímetros. Elas se comunicam antes mesmo de nascerem. As tartarugas marinhas, quando ainda estão dentro do ovo quase para chocar, conseguem ouvir os sons emitidos pelas fêmeas agrupadas na água, que fazem isso para orientar os filhotes. As tartarugas filhotes também emitem certos sons para se comunicarem com os demais filhotes que estão para nascer e, dessa forma, se sincronizam para a eclosão dos ovos. A temperatura determina o sexo Em várias espécies de tartarugas, a temperatura do ambiente onde os ovos se desenvolvem determina o sexo dos embriões, porém, não existe um processo único. Em alguns casos, as altas temperaturas fazem com que mais fêmeas e menos machos se formem. Em outros casos, os machos são formados se houver condições térmicas intermediárias, enquanto as fêmeas, se a temperatura estiver localizada em um dos extremos. Elas têm uma vida muito longa. São animais que crescem rapidamente, o que lhes permite desenvolver-se para se protegerem principalmente com seu casco. Depois de amadurecerem, retardam seu desenvolvimento e envelhecem lentamente. Isso lhes confere uma longevidade de mais de 100 anos, como é o caso da tartaruga gigante da ilha de Santiago, entre outras. O Guinness Book, o livro dos recordes, lista uma das tartarugas mais velhas que conhecemos, a Thuimalila, que morreu aos 188 anos de idade. Em 2006, morreu a Dawita, uma tartaruga gigante de Aldabra, que vivia em um zoológico da Índia. Estima-se que ela tivesse mais de 250 anos. Muitas espécies estão em perigo de extinção. Terminamos com um dos dados mais devastadores. Não são poucas as espécies de tartarugas que estão ameaçadas por várias causas. Por exemplo, no caso das marinhas, aspectos como mudanças climáticas, poluição, caça, captura acidental e excesso de barcos têm gerado impacto significativo sobre esses animais. E aí, qual curiosidade sobre as tartarugas mais te surpreendeu? Agora, vamos conhecer 10 fatos sobre os flamingos, uma das aves mais populares do mundo. Existem diferentes espécies. Embora em geral existam características semelhantes, existem diferentes tipos de flamingos, cada um com suas peculiaridades. As espécies de flamingos estão agrupadas na família Foenicopteridae, dentro da qual são reconhecidos três gêneros. No total, são seis espécies, que são Flamingo comum, Flamingo americano, Flamingo chileno, Flamingo pequeno, Flamingo andino e Flamingo de James. Tem ampla distribuição geográfica. Os flamingos comuns se estendem por África, Europa e Ásia, estando muito presentes no Oriente Médio, no Irã, Turquia, Dubai, Afeganistão, África Ocidental, Etiópia, Itália, Grécia, França, Alemanha e Espanha, entre outros países. Já os flamingos pequenos são encontrados na Etiópia, Quênia, Tanzânia e algumas áreas da Ásia. Os flamingos americanos são comuns desde o sul dos Estados Unidos até o Equador. O restante das espécies, ou seja, os flamingos chilenos, andinos e de James, são encontrados no sul, sudeste e algumas áreas do interior da região neotropical. Precisam de água para se alimentar. Os flamingos pertencem ao grupo das aves conhecidas como filtradoras, de modo que com suas longas patas, removem o fundo do raso corpo d'água, onde geralmente ficam, pegam um pouco da água e bombeiam com a língua para filtrá-la, através de umas estruturas especializadas que ficam dentro do bico. Posteriormente, espelhem a água e retém alimentos, que são muito variados e dependem do habitat da ave. Os flamingos podem se alimentar de plâncton, camarões, moluscos, anelídeos, larvas, besouros aquáticos, peixes, bactérias e também algas. Comem de cabeça para baixo Isso ocorre porque a forma de sua conta de ponta curva se inclina para baixo. Assim, essas aves submergem a cabeça e bebem a água com o fundo do bico para mantê-lo ali e realizar o processo de filtragem. Embora sejam mantidos de cabeça para baixo, eles podem mover livremente a mandíbula superior, o que ajuda na alimentação. As tonalidades das cores variam de acordo com a espécie. Em geral, os flamingos têm uma coloração rosa que pode variar entre as espécies. Vejamos alguns exemplos. Os flamingos comuns tendem a ter um tom mais claro de penas, mas nas pontas das asas as cores ficam mais escuras e brilhantes. Os flamingos americanos costumam ter tons de rosa e vermelho brilhantes em toda a plumagem. Os flamingos chilenos, por sua vez, têm a maior diversidade de cores, pois possuem combinações que podem incluir preto, vermelho e tons de rosa. A cor depende do alimento. A tonalidade rosa dos flamingos não é produto de sua constituição genética, mas depende de sua alimentação, especificamente do consumo de pequenos crustáceos. Nesse sentido, quando a ave come crustáceos, ela metaboliza os carotenoides presentes nesses animais e finalmente os fixa na pele, dando aquele tom às penas. Realizam um cortejo complexo de acasalamento. Geralmente, são os machos maiores que iniciam certos movimentos específicos, o que de alguma forma indica ao restante do grupo o início do cortejo. Desta forma, os tipos de movimentos da cabeça, das asas e os passos são diferentes. Além disso, os flamingos incluem vocalizações na dança do acasalamento. Normalmente, o tamanho e as cores desempenham um papel importante na seleção do parceiro. São excelentes pais e mães. Todos os tipos de flamingos são caracterizados por serem pais e mães muito envolvidos no cuidado de seus filhotes. Eles incubam os ovos com muito cuidado e depois se envolvem totalmente com sua criação. Se o casal conseguir estabelecer uma ligação forte, a sobrevivência da prole está garantida. Ambos os pais participam da construção dos ninhos, da incubação e posterior cuidado dos filhotes. Você sabia que os pinguins também são ótimos pais? A gente te conta no vídeo aqui no cartão. Produzem leite. Não é bem o leite comum que a gente conhece. É uma substância que tanto fêmeas quanto machos produzem para alimentar os filhotes, rica em gordura, proteínas e outros nutrientes, que é formada a partir de glândulas especializadas no tecido do trato digestivo. Este leite de papo, como é conhecido, tem uma cor rosa avermelhada devido ao alto teor de carotenoides da alimentação dos pais. Por isso, permite que os pequenos flamingos comecem a obter o tom rosa em suas penas. São animais longevos. Os flamingos têm uma alta expectativa de vida, vivendo na natureza entre 25 e 35 anos, enquanto em cativeiro podem chegar aos 40 anos. E agora vamos conhecer curiosidades sobre um dos animais mais temidos do planeta, a cobra. Pertencem a um grupo muito diverso. As cobras são um grupo curiosamente diverso, agrupado na subordem das serpentes, que por sua vez é subdividida em duas infraordens, Escolecofidia e Aletinofidia. A primeira contém as cobras cegas, compostas por cinco famílias. Na segunda, são identificadas 24 famílias, como, por exemplo, as falsas corais, jiboias, cobras comuns, pitons, jiboias anãs, víboras, mambas, marinhas, entre outras. Seus tamanhos variam muito. As cobras são um grupo muito variado em termos de tamanho. Atualmente, existem algumas bem pequenas, como é o caso da cobra-fio de Barbados, com cerca de 10 centímetros de comprimento, e espécies enormes, como a sucuri verde, uma das maiores do mundo, que mede entre 10 e 12 metros de comprimento e pesa cerca de 250 quilos. Nem todas têm a mesma visão Os sentidos são um aspecto curioso nas cobras. A visão varia de acordo com o tipo, de modo que várias espécies têm visão deficiente, enquanto algumas, com hábitos arborícolas das florestas tropicais, têm esse sentido bem desenvolvido. Não têm orelhas Em relação à audição, as cobras não possuem ouvido externo e médio, mas não são surdas, pois possuem ouvido interno, o que lhes permite ter alguma audição. Esses répteis são bastante sensíveis e sentem vibrações no solo, o que é importante para caçar ou ficar em alertas. Usam a língua para cheirar Esses animais dependem mais da percepção química para cheirar, para o qual usam sua língua bifurcada, que está constantemente se movendo para fora da boca. Com a língua, as cobras pegam as partículas do ar e as introduzem na boca para que os traços químicos sejam capturados por estruturas conhecidas como órgãos de Jacobson, que estão localizados no palato e são revestidos por tecido olfativo. Dessa forma, o animal cheira sua presa ou caçadores. Detectam radiação infravermelha Um aspecto marcante de certas cobras, como as víboras, pítons e jiboias, é sua capacidade termorreceptora especial, pois possuem estruturas conhecidas como órgãos do poço, que são orifícios em seu rosto, entre as narinas e os olhos, que possuem uma membrana especializada para detectar infravermelho, radiação de potenciais presas ou predadores. Nesse sentido, essas estruturas permitem que elas detectem facilmente suas presas, mesmo na ausência total de luz, pois percebem o calor gerado pelo outro indivíduo. Tem diferentes estratégias de caça e formas de alimentação. Espécies venenosas usam sua picada tóxica quando capturam presas para matá-las antes de comê-las. Aquelas que não têm veneno, por outro lado, capturam seus alimentos e os matam geralmente apertando com muita pressão, mas algumas podem até devorar suas presas enquanto ainda estão vivas. Existem espécies ovíparas, como é o caso do grupo das pítons, que cuidam do ninho até o nascimento dos filhotes. Outras são ovovíparas, como as do gênero crotalus, que comumente conhecemos como cascavel, enquanto as de boias são cobras vivíparas. Além disso, as fêmeas podem armazenar o esperma e decidir quando fertilizar os óvulos, que chegam a colocar em diferentes intervalos de tempo após a cópula. Algumas são venenosas e outras não. É sempre importante ter cuidado com esses animais, principalmente se não tivermos informações suficientes. O veneno da cobra é uma mistura complexa de proteínas, que têm impactos neurotóxicos ou hemolíticos, afetando assim o sistema nervoso ou causando destruição de glóbulos vermelhos nas vítimas. Curiosamente, a saliva de todas as cobras, incluindo as não venenosas, tem um certo efeito tóxico, mas isso ocorre porque é uma ferramenta muito útil que elas usam para iniciar a pré-digestão de seus alimentos antes de engolí-los. Descubra quais são os animais mais venenosos do mundo no vídeo que deixamos aqui para você. Estão distribuídas em quase todo o mundo As cobras são animais que estão distribuídas por quase todo o planeta, com exceção da Antártida e algumas ilhas. O habitat destes répteis pode ser muito variado, razão pela qual encontramos espécies em zonas de florestas, florestas, desérticas, marítimas, pantanosas ou de água doce, com hábitos semi-aquáticos e até em zonas temperadas. Continuamos com outro dos animais mais temíveis e mais bonitos, o tigre. Conheça 10 fatos sobre esse grande felino. O tigre é um dos maiores e mais fortes felinos do mundo. Os tigres macho podem ter um comprimento de cerca de 3 metros ou mais e um peso de cerca de 300 quilos, enquanto as sêmeas medem cerca de 2,4 metros e pesam cerca de 130 quilos ou mais. Além disso, eles têm pernas enormes e fortes, garras retráteis e dentes que são seus aliados tanto na caça quanto para a defesa. Por causa disso, um tigre é capaz de arrastar um animal com o dobro do seu peso. Podem ter cores diferentes e cada padrão é único. A cor característica da pelagem do tigre é um laranja intenso com listras pretas verticais que variam em espessura. Além disso, na face e do pescoço até a região ventral há presença de um tom branco. No entanto, devido a mutações, existem variantes de cores e, por isso, pode haver tigres dourados com listras mais fracas, brancos com listras marrons ou ainda totalmente brancos. Por outro lado, já se sabe que, entre os tigres, cada indivíduo possui um padrão de listras totalmente único. Tem os dentes caninos mais longos. De fato, existe um tigre que tem os dentes caninos mais longos que todos os felinos atuais. Trata-se do tigre de bengala, que tem um canino medindo entre 7,5 e 10 centímetros de comprimento. Além disso, eles têm uma mordida forte graças ao arranjo ósseo e muscular que possuem. Tem boa visão. O sentido da visão dos tigres é usado para se movimentar e caçar, preferencialmente no final da tarde e à noite, quando costumam ser mais ativos. Curiosamente, estima-se que os tigres dependam mais da visão e da audição do que do olfato para localizarem suas presas, ao contrário, por exemplo, dos gatos, cuja visão não é tão boa. Os tigres comem 60 presas por ano. Esses animais são carnívoros e preferem caçar animais vivos, embora, em tempos de escassez, possam comer até carniça. Suas principais presas são os chamados mamíferos ungulados, como zebras e antílopes, mas os tigres podem expandir sua dieta de diferentes maneiras, comendo peixes, cobras, crocodilos, pássaros e até macacos. Para se manterem adequadamente e, embora não comam todos os dias, estes felinos precisam consumir entre 50 e 60 animais por ano. Suas presas, geralmente, pesam entre 18 e 40 quilos. Possuem diferentes estratégias de caça. Normalmente, os tigres não perseguem suas presas a longas distâncias. Eles preferem caçar com emboscadas porque são muito quietos, cautelosos, se camuflam bem e conseguem ficarem rente ao chão, quando necessário. Da mesma forma, por serem animais solitários e territoriais, não caçam em grupos, mas sozinhos. O tigre é um excelente nadador e saltador. Tendemos a acreditar que todos os felinos são repelidos pela água e a evitam a todo custo. No entanto, este não é o caso dos tigres. Esses animais são capazes de se submergir em um rio sem nenhum problema e podem nadar até cerca de 30 quilômetros. Da mesma forma, um tigre pode fazer saltos de 4 a 5 metros de comprimento e, embora seja menos comum, também é capaz de saltar até cerca de 10 metros. Possuem maneiras diferentes de se comunicar. Os tigres podem se comunicar de três maneiras, olfativa, visual e sonora. Na primeira forma, eles produzem uma substância almiscarada que se liga à urina e a pulveriza em diferentes áreas de seu território. Na segunda, eles produzem marcas em rochas e árvores com suas garras, além de deixar rastros para trás. E a terceira maneira de comunicação é através da emissão de sons, como rugidos, para avisar de sua força e tamanho, ou então de gemidos, que indicam submissão. Podem viver em diferentes habitats. No passado, os tigres estavam presentes principalmente em áreas com clima secos e frios, mas agora estão geralmente distribuídos entre florestas. No entanto, eles são capazes de se diversificar através de muitos tipos de habitats, desde locais com quase 4 mil metros de altura, até aqueles com temperaturas tão baixas quanto menos 40 graus centígrados. O tigre vive cerca de 10 anos em estado selvagem. Normalmente, um tigre vive na natureza por 8 a 10 anos, enquanto em cativeiro, de 16 a 18 anos, embora saibamos que esses dados são variáveis. A estimativa para 2015 era de que existiam apenas cerca de 3.200 tigres na natureza. Embora a tendência populacional seja, em geral, decrescente, em algumas regiões houve relatos de aumentos desses animais. Sem dúvida, esses dados devem nos fazer refletir e priorizar os planos de conservação da espécie que está ameaçada de extinção. E de um animal terrestre passamos para um marinho. Além disso, um dos mais curiosos, que é a água viva. Elas existem há milhões de anos. As águas vivas, ou medusas, existem na Terra há muito tempo, mais especificamente há 600 milhões de anos. Os primeiros fósseis atribuídos às águas vivas datam da Era Paleozoica. São compostas principalmente por água. As águas vivas são animais pertencentes à família dos quinidários. Como sabemos, sua morfologia é em forma de sino, graças à qual elas podem se mover na água com suas contrações rítmicas características. Graças à sua anatomia, composta por 95% de água, as águas vivas possuem uma série de atributos que as tornam seres curiosos e fascinantes. A boca também atua como ânus. São animais carnívoros e, como tal, possuem um sistema digestivo que lhes permitem assimilar e metabolizar suas presas. As águas vivas, embora possa não parecer, tem boca, mas em um lugar um pouco inesperado. Está localizada na parte inferior de seu corpo e serve tanto para ingerir alimentos, quanto para excretar fezes. Tem o corpo cheio de luz. A bioluminescência, ou a capacidade de alguns organismos vivos de produzir luz, é outro fato curioso sobre as águas vivas que você pode ter visto em aquários ou em uma praia à noite. Esses animais transformam energia química em energia luminosa para se defender de predadores, atrair presas ou cortejar parceiros em potencial. Não tem cérebro nem sangue. Seu corpo poderia ser descrito como um saco de água móvel. A anatomia da água-viva é composta por duas camadas de tecido celular fino, entre as quais se localiza um material inerte e aquoso. Se você quiser conhecer outros animais marinhos raros, não perca o vídeo que deixamos aqui no cartão. Queimam até depois de sua morte Você já pisou em um corpo de água-viva que apareceu na praia? Não é fácil reconhecê-las. Seus corpos transparentes e pegajosos acabam enterrados na areia, o que as torna um risco para quem caminha pela orla. Se você já pisou em uma por acidente, sabe que os tentáculos de uma água-viva morta ainda podem queimar nossa pele, embora em menor grau. Possuem vários tipos de reprodução. Esses animais caracterizam-se pelo que se conhece como alternância de gerações, que consiste em apresentar, por um lado, reprodução assexuada por meio de pólipos de vida séseo e, por outro, reprodução sexuada por meio de águas-vivas de vida livre. As águas-vivas são ovíparas e põem centenas de ovos, que são incubados entre os tentáculos da progenitora. Entre elas está um dos animais mais temidos. A vespa do mar é considerada a água-viva mais venenosa de todas e um dos animais mais perigosos do planeta. Ela vive na Austrália e seu veneno é criado para paralisar rapidamente as suas presas, causando sérios danos que acabam sendo fatais, até mesmo para humanos. Isso ocorre porque seu veneno inclui centenas de toxinas. Existe uma espécie de tamanho gigante. A água-viva juba de leão é reconhecida mundialmente por ser a maior água-viva do mundo, sendo este outro dos fatos curiosos sobre as águas-vivas mais surpreendente. O corpo desta espécie pode atingir quase 4 metros de diâmetro e seus tentáculos quase 40 metros de comprimento. A menor água-viva é uma das mais venenosas. Conhecida como água-viva Irukandi, tem um corpo que mede aproximadamente 35 milímetros de diâmetro e tentáculos com apenas 1,2 centímetro de comprimento. Por esse motivo, é considerada a menor água-viva do mundo. No entanto, é conhecida por ser a segunda água-viva mais venenosa do planeta, tornando-se até mortal se o tratamento não for recebido a tempo. Você sabia de todos esses fatos sobre as águas-vivas? Agora, vamos conhecer mais sobre as raposas. São os menores canídeos. Em média, as raposas são os menores animais dentro dos canídeos. E, de fato, a menor espécie da família canidae é encontrada neste grupo. Assim, temos a raposa fenec, que mede entre 0,5 e 0,7 metros de comprimento e pese em média 800 gramas no caso das fêmeas e 1,5 kg no caso dos machos. Elas têm aparência canina, mas a cabeça é distinta. Mesmo que as raposas tenham uma aparência que lembre a dos cães, seu crânio é distinto por ser mais achatado e o focinho é peculiarmente pontiagudo, assim como as orelhas, que são verticais e também pontiagudas. Desta forma, as raposas possuem uma cabeça típica e característica dentro dos canídeos. Apresentam marcas exclusivas. Outra das características das raposas que permitem distingui-las é a presença de manchas escuras ou pretas entre os olhos e o nariz com formato triangular. Além disso, a ponta da cauda tem uma cor diferente do resto da pelagem. Usam a cauda para regular a temperatura. Essa curiosidade é muito boa. A cauda das raposas é particular, pois possui uma pelagem grossa e ocupa aproximadamente 1 terço do comprimento total do corpo, o que a torna bastante longa. Isso confere ao animal uma aparência maior. Por outro lado, e em certos casos, as raposas usam a cauda para regular a temperatura do corpo quando vivem em áreas frias, de forma a envolver o próprio corpo com ela. Elas caçam pulando. Em geral, esses animais são bons caçadores, mas possuem uma forma típica de capturar certas presas, como os roedores. Essa forma de caça consiste em dar o bote, caindo forte e verticalmente sobre a presa, o que a deixa sem vida. Elas não são carnívoros estritos. Apesar de pertencerem à ordem dos carnívoros, as raposas não possuem uma dieta estritamente carnívora, sendo, na verdade, onívoras. Seu comportamento alimentar é bastante oportunista. Esses animais aproveitam muitos recursos presentes em seu habitat e, assim, se alimentam de uma variedade de vertebrados e invertebrados, além de carniça, ovos, vários tipos de frutas, bagas, sementes, folhas e raízes. Podem viver em habitats muito diversos. As raposas estão distribuídas principalmente no Hemisfério Norte, na América, Europa e Ásia, embora também estejam presentes na África. Dentro desta faixa, elas se desenvolvem em uma importante variedade de habitats, como desertos, semidesertos, tundras, savanas, florestas, zonas marítimas, áreas cultivadas, planícies e montanhas acima de 4 mil metros. Tudo dependendo da espécie de raposa que melhor se adapte a esses locais. As raposas machos são bons pais. Para o parto, a fêmea da raposa se abriga em uma toca subterrânea, da qual não costuma sair antes dos três meses, que é quando ocorre o desmame dos filhotes. Durante esse período, a raposa macho levará comida para sua companheira e quando os filhotes começarem a desmamar, o pai também compartilhará a comida com eles. Por outro lado, a saída da toca é feita em família e os pais começam a ensinar para os pequenos as técnicas de caça para que aprendam a se defender sozinhos. Além disso, as raposas são capazes de fornecer apoio e proteção a descendentes que não são seus. Emitem vocalizações muito peculiares As raposas emitem vários sons únicos para cada indivíduo para se comunicar e manter contato com outros membros da família. Assim, elas podem emitir latidos de três sílabas que se acredita serem para identificação e latidos agudos de uma sílaba para anunciar algum risco. Elas também emitem um som conhecido como jequere, que é descrito como uma espécie de gagueira emitida pela garganta e usada para a época do acasalamento ou então em conflitos com outras raposas. Elas são muito rápidas! Em geral, as raposas são animais rápidos que podem atingir cerca de 50 km por hora. No entanto, a espécie que é particularmente rápida dentro do grupo é a chamada raposa rápida, que pode ultrapassar esta mesma velocidade. Já temos 70 curiosidades! O que mais te surpreendeu até agora? Passamos agora às curiosidades sobre um dos animais mais adoráveis do mundo, o koala. São marsupiais Os koalas caracterizam-se por serem um grupo de animais marsupiais, ou seja, as fêmeas possuem uma bolsa na qual os filhotes ficam protegidos após nascerem, até que seu desenvolvimento seja completo dentro do marsupio. A gestação dura cerca de 35 dias, então nasce um feto de meio quilo que é introduzido na bolsa marsupial. Depois de seis ou sete meses, é quando o jovem koala tira a cabeça da bolsa da mãe pela primeira vez. São endêmicos da Austrália Esses mamíferos peculiares são animais endêmicos da Austrália, e embora anteriormente tivessem uma distribuição maior, atualmente estão mais restritos ao nordeste, centro e sudeste de Queensland, com alguma presença descontínua nas regiões ocidentais. Eles também estão no leste de Nova Gales ao sul, e Victoria e no sudeste do sul. Nem todos têm o mesmo tamanho. Esses animais têm aparência fofa e tamanho pequeno, mas é bastante variável. Embora as subespécies não tenham sido formalmente reconhecidas até hoje, elas possuem pesos e tamanhos diferentes, dependendo de ambos os sexos, e se vivem ao norte ou ao sul das regiões mencionadas. Têm dedos e impressões digitais oponíveis Suas patas dianteiras têm cinco dedos, mas os dois primeiros são oponíveis aos demais, sendo uma adaptação para escalar melhor, já que seus hábitos são arborícolas. No caso dos membros posteriores, o primeiro dedo do pé é curto e alargado, o segundo e o terceiro estão fundidos. Além disso, eles têm garras afiadas. Mas a característica mais curiosa em seus membros é que eles têm impressões digitais como os humanos. Têm um bom senso de audição e olfato Os coalas têm uma visão ruim, no entanto, dado o tipo de vida que levam, isso não é tão importante quanto a audição e o olfato, que são altamente desenvolvidos. Com a audição, eles conseguem interagir e desenvolver a socialização, principalmente para a reprodução. Quanto ao olfato, seu nariz característico permite que eles percebam e avaliem os alimentos peculiares que consomem. Seu nome significa sem água O nome koala vem da palavra australiana gula, que significa sem água. Por algum tempo, pensou-se que esses marsupiais não precisavam beber água. No entanto, isso não é verdade. Embora eles tomem parte da água das plantas que consomem, eles precisam ingeri-la. Comem até 1 quilo de plantas tóxicas Os koalas são animais herbívoros que se alimentam principalmente de algumas espécies de plantas de eucalipto. São plantas que contêm compostos tóxicos que seriam prejudiciais a outros animais. No entanto, os koalas desenvolveram um sistema anatômico e fisiológico que lhes permite se alimentar dessas folhas sem causar danos. Eles dormem quase o dia todo Os koalas têm um metabolismo mais lento do que o comum entre os mamíferos, o que está relacionado à necessidade de conservar energia que está ligada à dieta pobre em nutrientes que eles costumam ter. Para otimizar a manutenção de sua energia, esses animais passam a maior parte do tempo dormindo, entre 18 e 20 horas por dia. Tem um cérebro pequeno Em relação ao tamanho da cabeça do corpo e comparado a outros marsupiais, os koalas possuem um cérebro pequeno. Além disso, sua estrutura também é mais leve. Estima-se que isso ocorra porque, se tivesse um cérebro maior e mais complexo, exigiria mais energia. Tem clamídia Infelizmente, a clamídia é uma infecção bacteriana comum em koalas. Esses animais costumam ter as bactérias que causam a doença, mas sem gerar nenhuma complicação. No entanto, devido ao aumento do estresse nesses marsupiais, devido à alteração de seu habitat e seu sistema imunológico, fica deprimido, dando lugar a infecções bacterianas que podem causar cegueira e infertilidade. E do koala passamos para o sapo. Sim, esse anfíbio é cheio de curiosidades. São um grupo muito diverso Rãs e sapos são os anfíbios mais diversos que existem, pois há atualmente mais de 7 mil espécies. Em segundo lugar estão as salamandras, com 738 espécies, e em terceiro lugar as cecílias, com 212 espécies. Esses números indicam que mais de 80% dos anfíbios atuais estão localizados na Ordem Anura. Quanto ao número específico de sapos, há 56 famílias e 452 gêneros classificados atualmente. A maior diversidade vive nos trópicos. Os sapos têm uma ampla distribuição global, estando ausentes apenas em certas ilhas vulcânicas na Antártica e em áreas extremamente secas. No entanto, a maior diversidade desse tipo de anfíbio ocorre nas áreas tropicais do planeta, associadas a diversos corpos de água doce ou áreas com alta umidade, essenciais para sua reprodução. Existem sapos translúcidos Há uma família de sapos chamados centrolenidae, que são comumente conhecidos como sapos de vidro. Seu nome foi atribuído porque, embora a maioria tenha uma cor verde em geral, a região abdominal é translúcida e os órgãos internos podem ser vistos. Por outro lado, quando se movem ou se sentem seguros, seu sangue circula normalmente. Por isso, seu interior é facilmente visto. Mas quando estão em perigo, concentram seu sangue no fígado, facilitando que passem despercebidos. Existem sapos com rabo A maioria dos sapos tem fecundação externa, porém, os machos de algumas espécies possuem uma extensão da cloaca, que é utilizada como órgão populador e a utilizam para fecundar internamente as fêmeas. Essas espécies vivem em correntes de águas rápidas e, além da cauda, possuem outras adaptações como pulmões reduzidos e pontas dos dedos endurecidas. Alguns sapos têm chifres Existem espécies que possuem protuberâncias dérmicas sobre os olhos que parecem chifres. Várias dessas espécies estão agrupadas no gênero ceratófres, que são típicas de países da América do Sul, principalmente áreas da Amazônia. São sapos vorazes, capazes até de comer pequenos mamíferos, como os ratos. E se você está gostando do vídeo, lembre-se que você pode ajudar o canal a continuar crescendo com os Supertanks. Continuamos então a descobrir curiosidades sobre os sapos. Atenção para a número 9. Tem cordas vocais É comum ouvir o canto dos sapos em diversas áreas, e isso é possível graças à presença de cordas vocais, por onde o ar passa e o som são produzidos. Os machos possuem cordas vocais mais desenvolvidas que as fêmeas, e a emissão dessas vocalizações é feita principalmente para atrair parceiras para se reproduzir. Possuem dentes apenas na mandíbula superior Seus dentes não se encontram em toda a mandíbula. Os sapos são animais vertebrados que, como muitos deles, também possuem dentes. No entanto, os dentes estão presentes apenas na mandíbula superior. Além disso, possuem dentes vomerianos, assim chamados por estarem localizados no osso vomer, localizado no céu da boca. Existem sapos muito venenosos Praticamente todos os sapos podem produzir substâncias tóxicas, conhecidas como bufotoxinas, que excretam pela pele e usam para se defender e evitar serem predados. No entanto, a toxidade das substâncias varia de espécie para espécie, de modo que algumas produzem apenas bufotoxinas um tanto irritantes e de sabor desagradável, enquanto outras, como o sapo ponta-de-flecha, são extremamente venenosas, até mesmo letais para os seres humanos. Descubra quais são os animais mais venenosos do mundo no vídeo que deixamos aqui no cartão. Existem sapos gigantes e anões Por um lado, temos a rangolias, que é considerada a maior do mundo, com um comprimento que pode atingir cerca de 32 centímetros e um peso de quase 3 quilos. No outro extremo, temos a espécie Paedofrin amauens, nativa da Papua Nova Guiné, que mede apenas cerca de 7 milímetros. Estão em perigo de extinção. Os sapos não escaparam da situação dramática que a biodiversidade animal vive globalmente. A alteração do habitat, as mudanças climáticas, o aumento da incidência dos raios ultravioletas são apenas algumas das causas que colocam em risco várias espécies de rãs. Alguns sapos ameaçados de extinção são o sapo ponta-de-flecha, o sapo de Darwin, a rã arlequim ou a rã amarela venezuelana. E finalmente, encerramos esta coleção de curiosidades com fatos surpreendentes sobre os tubarões. Eles não podem parar de nadar Você sabia que os tubarões permanecem em movimento mesmo quando dormem? A falta da bexiga natatória neste grupo de animais implica que os tubarões não podem permanecer imóveis durante o tempo de descanso. Incrível, né? Esse fato se deve à ação das brânquias do sistema respiratório, responsáveis pela troca de gases no meio aquático que os tubarões precisam para respirar e, consequentemente, sobreviver. Assim, as guelras dos tubarões os fazem dormir em constante movimento. Sem dúvida, é um dos fenômenos mais fascinantes que garantem sua sobrevivência, pois, sem a ação das guelras e o movimento constante do corpo, os tubarões correriam o risco de descer ao fundo do mar. O GPS dos tubarões é o campo magnético da Terra Você sabia que os tubarões são capazes de reconhecer o campo magnético da Terra e usá-lo como bússola? Essa incrível habilidade que eles desenvolveram durante sua evolução no planeta permite que eles se movam pelos mares e oceanos que habitam, bem como durante as longas migrações que caracterizam seus ciclos biológicos. Esse comportamento curioso dá a eles a capacidade de seguir seus próprios mapas das principais rotas que devem tomar ao longo de suas vidas. Esse é um comportamento realmente incrível que eles adquiriram como forma de adaptação e, consequentemente, de sobrevivência na Terra. Como os tubarões detectam suas presas? Além de poder reconhecer o campo magnético da Terra, os tubarões têm a curiosa capacidade de detectar as cargas elétricas emitidas por suas presas enquanto estão em movimento, orientando-se assim facilmente para atacá-las e devorá-las. Mas como eles são capazes de perceber essas cargas? Encontramos a resposta nas ampolas de Lorenzini, um conjunto de redes de eletro-sensores que se localizam em seu focinho e atuam como órgãos sensoriais capazes de detectar cargas elétricas próximas ao tubarão. A gigantesca e temida mandíbula dos tubarões Os tubarões são conhecidos mundialmente pela ferocidade de seus ataques. Mas será que todos os tubarões são igualmente agressivos? Isso depende do tipo de dieta seguida pelas diferentes espécies. O tubarão-baleia se alimenta apenas de fitoplancton, não tem grandes mandíbulas e é inofensivo para animais menores. No entanto, a maioria das espécies de tubarões segue uma dieta carnívora, tendo musculaturas poderosas e bem fortes em suas mandíbulas, o que permite a eles matar e desmembrar suas presas em segundos. Os ossos dos tubarões O esqueleto particular que os tubarões apresentam faz deles um grupo diferenciado de peixes. São peixes condrictes, com esqueleto cartilaginoso, enquanto os demais peixes têm esqueleto ósseo, e são chamados de osteictes. Este esqueleto cartilaginoso caracteriza-se por ser muito leve e flexível, permitindo que se movam de forma rápida e ágil na água, o que explica por que são tão rápidos na hora de apanhar as suas presas. Os tubarões se camuflam Na imensidão do mar profundo, muitos animais optam pela camuflagem como técnica de sobrevivência. A grande maioria deles tende a fazer isso para passar despercebido entre seus predadores. No caso dos tubarões, essa técnica pode não parecer muito útil, pois se eles são os predadores e não precisam se esconder de animais maiores, para que fazer isso? Mas a verdade é que eles se camuflam para que suas presas não os vejam, e assim possam atacá-las com rapidez e agilidade. Se você quiser continuar aprendendo sobre outros animais selvagens, não perca a playlist que deixamos aqui para você. E aí, o que te surpreendeu mais? Até a próxima, peritos e peritas!